Eu sou muito suspeita de falar de Virgínia. Ela se tornou uma inspiração para mim. Nela eu encontrei ajuda, encontrei conforto, encontrei validação, ensinamentos, conhecimento e, acima de tudo, libertação. Fazer o curso Como Superar Mães Narcisistas, para mim, foi incrível. Eu jamais, eu não tinha, até então, conhecimento sobre este assunto. E a Virgínia entrou na minha vida em um momento muito difícil e me ajudou com cada aula, com cada vídeo. A superar todos os obstáculos. E hoje estou aqui para agradecê-la por tudo que ela fez em minha vida. Obrigada. Obrigada por ter sido esse anjo. Obrigada por ter sido esse instrumento, para que eu pudesse sair daquela jaula e trilhar o meu caminho. Através de você, conheci a terapia e iniciei o novo ciclo. Obrigada por tudo. Esse curso é incrível e você precisa fazer. Você precisa ser feliz. Você precisa ter uma vida mais feliz e menos traumática. Você merece. Aproveite essa chance. Fazer o curso Como Superar Mães Narcisistas, para mim, foi um bálsamo. Para mim, foi libertação, aprendizado, conhecimento, superação e mudança de vida. Obrigada, Virgínia, por ser esse instrumento. Obrigada por ter me acolhido. Obrigada por ter me validado. Obrigada por me ensinar, por transmitir o seu conhecimento e experiência. Porque através dele eu consegui sair daquela jaula. Eu consegui me libertar do cativeiro. E transformar a minha vida. Sou muito grata a você. Sou muito suspeita de falar de você. Você se tornou uma inspiração para mim. De que é possível viver de uma forma mais feliz e menos traumática. E sugiro que todos vocês, sobreviventes, façam o curso da Virgínia. Porque eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Você merece ser feliz e livre. Você merece tudo de melhor. Porque somente nós sabemos o que passamos. E hoje estou aqui como prova viva disso. Que é possível ganhar qualidade de vida. É possível superar todo aquele calvário. Todo aquele campo de concentração. É possível. Acredite. Faça o curso da Virgínia. Porque eu tenho certeza que será incrível na sua vida. Aproveite essa oportunidade. Tá? Pensa nisso. Você merece ser feliz. E aproveite a Virgínia. Porque ela é maravilhosa. Ela é bem conhecida.